Solta a batida que a Ludi chegou Se concentra é agora Você vai comentar lá embaixo Se você ganhou de mim ou não É apenas um teste de QI E você tem que resolver as coisinhas Fechou? Vamos lá Você está no escuro No chão há seis sapatos de três cores Seis sapatos de três cores E um monte com 24 meias pretas e marrons Ok Quantas meias de sapato você deve levar em conta Para ter certeza de que tem uma combinação perfeita De quatro e meias de sapatos Calma Você está no escuro Hum, estou no escuro No chão há seis sapatos Nós temos seis sapatos De três cores diferentes E um monte com 24 meias pretas e marrons Quantas meias de sapato você deve levar em conta Para ter certeza de que tem uma combinação perfeita De par de meias e de sapatos Duas horas depois Pensando aqui nas meias 24 meias pretas e marrons Você tem que pegar pelo menos três pares Porque se você pega três Duas pelo menos vão ser iguais Concorda comigo? Ou as três vão ser iguais Ou duas vão ser pretas e uma marrons Ou duas marrons e uma preta Concorda comigo? Então eu acho que precisa pegar três pares de meia Três pares de meia não Três meias Pega três meias Agora de sapato Quatro sapatos Tem seis aqui Tem seis Se você pega quatro A probabilidade de você ter pego sapatos iguais É tipo Completa Porque Vamos supor Tem azul Quatro sapatos Azuis Vermelhos Azuis Vermelhos E amarelos Seis sapatos Tem três cores Azuis Vermelhos E amarelos Se você pega tipo Azuis Vermelhos Amarelos Se você pega tipo Deixa um vermelho E deixa um amarelo Você ainda vai ter dois azuis Entendeu? Se você pega um azul E um vermelho Tipo esquece Um azul e um vermelho Você ainda vai ter dois amarelos Sacou? Então você precisa Caraca eu raciocinei muito agora Você precisa de quatro sapatos E três meias E você vai conseguir Um par perfeito De alguma coisa Acertei Com três meias E quatro sapatos Você certamente teria Correspondente a cada um Estou me sentindo muito inteligente Se você acertou Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Identifique o padrão E descubra quais os números Substituem A, B, C e D Ok Sete menos cinco Dois Sete menos um Seis Sete mais dois Nove Caraca que difícil esse Da esquerda pra direita Sete mais dois Nove Sete Tá bom Eu desisto dessa Eu não faço ideia Vamos ver a resposta A é nove B é onze C é oito D é doze Porque eu não sei Tô pregui de pensar Próximo Pedro, Marcelo, Ricardo Paula e Ana Sentaram-se a uma mesa Redonda Marcelo estava sentado À esquerda da Diana De Ricardo Pedro sentou-se à direita De Ana Paula Paula sentou-se à esquerda De Paula Se Marcelo sentou na posição A Onde os outros se sentaram? Tá bom, esse não é tão difícil Eu acho Marcelo sentou na posição A Tá? Marcelo sentou na posição A Marcelo estava sentado À esquerda De Ricardo Então o Ricardo É a letra E Ricardo é a letra E Paula sentou-se À esquerda de Marcelo Então a Paula É a letra C A Paula é a B Agora Falta no Pedro e a Ana O Pedro sentou-se à direita De Ana Se ele sentou-se à direita Ele tem que ficar Do lado da Paula Pra ele ficar na direita Da Ana Então a Ana é D O Pedro é C Vamos ver se eu acertei A minha resposta É que a Ana é D Ricardo é I Marcelo é A Paula é B E Pedro é C Ó, vamos ver se eu acertei Ricardo, Marcelo Paula, Pedro e Ana Parabéns pra mim Dei uma humilhação Aqui nas pessoas Que acharam que eu não iria conseguir Humildade Estou orgulhoso Próximo Suponha que nove Seja o dobro de cinco Tá, meio difícil Mas vamos lá Suponha que nove Seja o dobro de cinco Como você escreveria Seis vezes cinco No mesmo sistema de notação Seis vezes cinco No mesmo sistema de notação Vamos lá Tá, calma, Gustavo Bom, então vamos lá Ó, nove é o dobro de cinco A metade é quatro e meio Seis vezes quatro e meio Vamos ver aqui Seis vezes quatro vírgula cinco Porque eu tô fazendo Tipo, ele fala que nove É o dobro de cinco Então a gente vai fazer nove Dividido por dois É igual a quatro vírgula cinco Certo? Então, seis vezes quatro e meio Quatro vírgula cinco É, vai dar cinco vezes zero Zero Cinco vezes seis Trinta Quatro vezes zero Zero Quatro vezes seis Seis, doze, doito Vinte e quatro Dois Sete Zero Zero Dois Um, dois A resposta é 27 27 é a resposta Vamos ver se a resposta é 27 Cê é louco, mano A resposta é 27 Eu, eu, eu confesso que eu tô orgulhoso de mim, viu? Um menino e uma menina estão sentados na varanda Eu sou um menino, diz a criança de cabelo preto Eu sou uma menina, diz a criança loira Levando-se em conta que um deles está mentindo Quem é qual? Calma Eu acho que os dois estão mentindo Porque se uma das pessoas tá mentindo E na varanda Por exemplo Vamos supor O menino tá falando que ele é um menino Ou, o do cabelo preto tá falando que ele é um menino E a loira tá falando que é uma menina Se a loira estiver mentindo E ela for um menino No começo da frase fala Tem um menino e uma menina Então os dois estão mentindo Vamos ver? A criança de cabelos negros é uma menina E a criança loira é um menino Se pelo menos uma está mentindo E há um de cada sexo no banco Então ambas tendem a estar mentindo Eu tô crânio hoje Eu tô crânio Próximo William, Kenny e Mark São, não necessariamente nessa ordem Um zagueiro, um meia e um atacante O atacante, que é o menor dos três É um solteirão William, que é sogro de Kenny É mais alto do que o meia Qual a posição de cada jogador? Tá William, sogro do Kenny É mais alto do que o meia Sei lá Vou ver a resposta Uma vez que o William é sogro de Kenny William e Kenny devem ser casados Isso deixa a única pessoa restante Marcos Para ser o solteiro E portanto o atacante Desde que Bill é mais Bill? Quem é Bill? Desde que Kenny é mais alto do que o meia O William não deve ser o meia Pelo processo de eliminação Podemos concluir que o William é o zagueiro A posição restante O meia vai para Kenny Portanto o William é o zagueiro Kenny é o meia E Marcos é o atacante Meio confuso Não iria saber responder essa Me desculpem pela decepção Você tem 12 bolinhas de gude Idênticas em tamanho, forma e cor Mas uma é mais pesada que a outra Descubra qual delas após 3 pesagens Há uma balança de 2 pratos à disposição Você tem 12 Você tem 2 pratos Pesa Coloca 6 de um lado 6 do outro Certo? 6 aqui 6 aqui Vamos supor que o lado direito Pesou um pouco mais Porque uma delas é mais pesada Então tecnicamente não é para ficar ré Então tá Uma pesou Então essas 6 já estão fora Agora você vai pegar 3 Aqui 3 aqui 3, 3 Né? Aí vamos supor que a esquerda desceu mais agora Então tira essas 3 Você tem mais 3 Agora você vai pegar E vai colocar Deixa 2 aqui e 1 aqui Vamos supor que esse lado pesou Então é a terceira vez que você pesou Agora vamos colocar as 2 E você vai saber 4 vezes é a minha resposta Vamos ver? Primeiro Pesar todas as 12 bolas de gude 6 em cada lado da balança Pesou um Acertei Qualquer que seja o lado mais pesado Tomar essas 6 bolinhas E pesar 3 em cada lado Peso 2 Ok Mais uma vez Pegar as 3 bolinhas do lado mais pesado Escolher 2 E colocar uma em cada lado da balança Peso 3 Neste caso Se uma bolinha pesa mais que a outra A resposta é óbvia Caso se equilibre perfeitamente A bolinha que ficou de fora é mais pesada É, também Dá para fazer dos dois jeitos Ou você Tipo faz 4 pesos Ou 3 Fez sentido Meio confuso Mas fez sentido É, espero que vocês tenham gostado Do testando meu QI 5 Por favor Se você gostou Deixa seu like Depois deixa aqui nos comentários Quantas você acertou E se você ganhou de mim ou não Eu espero que não E é isso Ativa o sininho de notificação E toda vez que eu postar vídeo Vai chegar para você no seu celular Tá bom? Um beijo Até a próxima E tchau Adeus